O que é o Odébitos? Posso dizer que sou um jogador com muita raça, muito querido, muito disponível em jogo e em treino. Vamos respeitar e honrar tanto ou mais este símbolo como a paixão que os Odébitos têm pelo clube. Como estamos num clube como o Sporting Club Portugal, temos cinco títulos para tentar conquistar. Então, vamos lá.